O político que cresceu e virou estuprador, eterno homofóbico, aquele que não gosta de mulher. É rótulo, não vou me definir. E se você quiser me definir, a gente pode pacificamente conversar. O gatilho mais rápido, o melhor soldado do pelotão, é melhor pacificamente você não mexer com ele. Ligue 190. Pistola automática, tá nas minhas mãos.